Uma semana atrás, Marvin Vettori sequer lutaria na noite desse sábado, só que agora o italiano já tá com tudo encaminhado pra se juntar ao top 5 dos médios. Esse cavalo selado passou na frente de Vettori quando Kevin Holland, que já substituiria Darren Till, contraiu Covid e teve que ser retirado da luta contra Jack Hermanson. O Vettori, que treinava pra fazer uma luta de 3 rounds contra o brasileiro Ronaldo Jacaré, aceitou a bucha, trocou de lugar com o Holland, isso tudo pra poder ter seu primeiro main event como atleta do UFC. E não é só a mudança de adversário, de número de rounds ou pouco tempo pra se preparar pra um oponente completamente diferente. O Vettori também teve que adiantar seu corte de peso em uma semana e isso desgasta demais. Só que quando a luta começou, parece que nada disso importava muito. Nem mesmo os 10 centímetros de desvantagem de envergadura pareciam fazer muita diferença. O Vettori logo encontrou a distância e começou a merendar o Hermanson no soco. A saraivada do Italian Dream abriu caminho para um knockdown ainda no primeiro round. E olhando aquela altura, parecia que essa luta não ia passar nem dos primeiros 5 minutos. Méritos pro Hermanson, que sobreviveu, conseguiu se recompor e ainda escapou de umas 4 ou 5 tentativas de guilhotina. O Hermanson chegou a equilibrar a luta no terceiro round e eu pensei que o Vettori até tivesse cansado, o que é super normal. Afinal de contas, ele estava se preparando para 15 minutos de luta e não para 25. Do corner do Vettori, o Rafael Cordeiro mandava o pupilo bater no corpo, mas o italiano insistiu em atacar a cabeça do sueco radicado na Noruega. A impressão que ficou é que o Hermanson não conseguiu desvendar esse encaixe de jogo contra um striker canhoto. E aí ele se perdeu um pouco no jogo de pernas, levou uma chuva de jab de encontro e mesmo quando ele conseguiu conectar, ele acabou ficando muito exposto. E acredite, ele conseguiu conectar bons golpes também, foram 122 no total. O problema é que ele levou quase 35% a mais, o Vettori teve 164 golpes significativos. No total, aliás, essa luta teve 286 golpes significativos conectados. Isso é um recorde absoluto nesse quesito dentro da categoria de pesos médios no UFC. No finalzinho da luta, o Hermanson ainda tentou um velho truque, o mesmo que lhe deu a vitória contra o Kelvin Gastelum, só que o Vettori também já estava esperto com isso. Faltavam só 10 segundos e ele não conseguiu pegar essa chave de calcanhar. O italiano acabou realmente levando a melhor. Antes de falar o que veio por aí pro Vettori, eu queria comentar sobre como ele resolveu um problema pro UFC que poderia acabar pintando na categoria de médios. Isso porque essa luta tinha uma cara de Tyrell Eliminator pro Jack Hermanson. Ele estava em quarto no ranking e era o único cara ali do topo que estava disponível, que não tinha disputado o cinturão recentemente e que também não vinha de derrota. Se vencesse, o Joe queria ficar num limbo ali, meio estilo Glover Teixeira, com um Tyrell Shot quase garantido, mas esperando o que ia acontecer entre Israel Adesanya e Ian Blakovich. Só que isso não é mais um problema agora. O peso meio pesado vai seguir parado esperando definições, mas o peso médio ganhou uma dinâmica muito interessante para as próximas rodadas. Vettori agora chega na parte de cima e certamente precisa de outra luta, mas tem boas credenciais. Ele vem de quatro vitórias consecutivas e só tem uma derrota nos últimos quatro anos, justamente pro campeão Israel Adesanya e por decisão dividida. Mas claro que antes de sonhar com uma possível revanche, o italiano ainda precisa corrigir algumas coisas no seu jogo. Ele próprio admitiu isso em entrevista pós-luta. Falando em entrevista pós-luta, um animadíssimo Vettori ignorou completamente o fato de que estava na ESPN americana ao vivo, falando pra milhões e milhões de lares nos Estados Unidos e falou mais palavrão do que eu quando chuto a quina do sofá com o meu dedo mindinho. E ele ainda aproveitou a deixa pra poder pedir seu próximo adversário. Ele disse, Vamos Borrachinha, vamos nessa. Vamos fazer uma luta do caramba. E eu não sei vocês, mas eu não me oponho a essa ideia nem um pouco e também acho que essa luta ia ser do caramba. E é isso. Dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você acha que Marvin Vettori vs Borrachinha é a luta ser feita ou não. Também não se esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal do Sexto Round. Torne-se um membro Wrestler All American clicando no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e entre inúmeras vantagens, concorra mensalmente a belíssimas camisetas do Sexto Round como essa aqui que eu tô usando. No mês de dezembro vão ser cinco, hein? Fique ligado aqui no Sexto Round porque na noite desse domingo, às 9h15 da noite, tem mais um Top 6, beleza? Valeu, um abraço e até mais.